As imagens mostram a quantidade de fios que foram cortados da Praça da Xícara, uma das principais praças da cidade e onde foi instalada parte da iluminação de Natal que enfeitou o município no ano passado. Dois homens foram presos pela Guarda Municipal e encaminhados à 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. De acordo com informações da Guarda Municipal, um dos suspeitos estava utilizando tornozeleira eletrônica. Ao verem a viatura se aproximar do local, eles acabaram saindo de lá, mas ao realizar a abordagem e voltar no local da ocorrência, os guardas encontraram essa fiação que estava sendo cortada por eles. Eles foram encaminhados à sede da 8ª Subdivisão Policial e um deles inclusive diz que não participou da ação. Ele apenas presenciou o outro suspeito cortando. Mesmo assim, foi encaminhado à Delegacia de Paranavaí e está à disposição da Justiça. Positivo. A equipe recebeu uma denúncia via Central, SECOM. Segundo a informação, tinha um indivíduo cortando a fiação ali da Praça da Xícara. Aí diante da situação, a equipe foi de pronto. Aí encontrou os indivíduos lá, um com as características informadas pela solicitação anônima. Realizamos a abordagem dos mesmos e ao fazer a vistoria do local lá, foi encontrado 80 metros aproximadamente de fios. Aí diante de toda a situação, a equipe deu voz de prisão para os mesmos aí. E os mesmos sendo encaminhados para a Delegacia para as providências cabíveis. Esses indivíduos, eles já possuíam passagens pela polícia? Já eram conhecidos? Sim, sim. Já eram os indivíduos aí já conhecidos pelo meio policial. Então diante do ocorrido aí, o mesmo... Um deles aí até confessou que viu o parceiro cortando lá. E diante disso, os mesmos foram encaminhados para a Delegacia, para as devidas providências. Delegacia, os mesmos foram encaminhados para as providências. E aí Obrigado.